Olá meus amores, tudo bem? Bom, hoje eu vim aqui com uma maquiagem em tons de azul, um pouquinho mais dramática aí pra noite. Bom gente, então eu tava aí devendo uma maquiagem azul pra uma leitura minha que tinha pedido e eu também recebi uma palhetinha linda lá da loja Nath Makeup Corpo. Vou deixar o link da loja aqui abaixo com o cupom de desconto que é Doce Magia. Vou deixar aqui também pra vocês conferirem. Essa palhetinha, gente, da Elia Colors tem cores lindas, tons de azul e verde maravilhosos. Tô encantada nessa palheta, super pigmentada e linda, linda, linda as cores, são perfeitas. Eu fiz uma maquiagem com os azuis, em breve quero fazer com os tons de verde, que eu adoro esses tons também. E a maquiagem ficou bem bonita, ao mesmo tempo que ela ficou forte, ela ficou uma coisa usável. Eu usei tons de azul bem forte e um mais clarinho com somadinho preto, um delineado mais marcado, com biquinho aqui e aqui, que vocês podem adaptar, com certeza, tá? Eu espero muito que vocês gostem. Então, se você quer conferir essa maquiagem, vem comigo. Bom, pra começar, eu já apliquei o meu Jumbo Milk da NYX por toda a minha pálpebra móvel e um pouco acima ainda. E eu vou começar usando esse tonzinho de azul aqui, bem clarinho, dessa palhetinha aqui dos ladinhos dos azuis, esse maiorzão, com o próprio pincel de esponjinha que vem nela. E vocês viram que eu depositei o Jumbo até um pouquinho aqui na entrada. Eu quero passar a sombra bem aqui nessa entradinha pra fazer esse biquinho aqui bem azul. Então, eu começo depositando a sombra aqui e puxando pra minha pálpebra. Olha só como é bem pigmentada essa palhetinha. Deposito, sem nenhum mistério, essa cor aqui, até aqui a entradinha do olho. Agora eu vou pegar esse tonzinho aqui, que é um azul mais royal, assim, um azul. Tem até um leve fundinho lilás, mas ele é bem escuro e na pálpebra ele fica bem, bem forte. Começo o pincel de esponjinha. Vou pegar esse azul e vou depositar no restante da minha pálpebra até quase o final. E já vou meio que mesclando aqui com esse azul mais claro. Pra dar o nosso degradê. O bom do Jumbo, gente, é que ele dá a impressão de que a sua sombra tá bem pigmentada. Dá aquela carimbada legal na cor. Por isso que eu gosto bastante do Jumbo branco, do Jumbo da NYX. Tem algumas marcas fazendo, acho que a Dylos também criou um Jumbo agora. Não sei se já lançou ainda. Mas é bem bacana. Ó, e eu subo um pouquinho pra cima do meu côncavo, tá? Porque é legal pra quem tem o olho pequeno, quando abrir os olhos, a sombra não sumir totalmente. Eu gosto desse efeito, porque eu gosto de um côncavo coloridinho também. Não gosto dele só no marrom. E eu quero que apareça um pouco esse azul. Não vai aparecer tanto, porque a gente vai somar com o marrom depois. Mas ele vai dar um aspecto mais azul no côncavo. E vou até quase o final com essa sombra. Eu fui depositando. E pra esfumar aqui, eu fui arrastandinho em cima daquele azul. Agora eu vou pegar a sombra marrom. A Salazar, da linha da Alice Salazar. Inclusive, eu já fiz um tutorial usando só ela. E tem resenha lá no blog. Eu vou deixar o tutorial aqui pra vocês conferirem. E a resenha tá lá no blog. Tá? Que eu vou deixar o link aqui abaixo do blog pra vocês conferirem. Vou pegar um pincelzinho fofinho assim. Esse meu aqui é da Avon. É um bem fofinho de aplicar sombra. Só que eu adoro ele pra esfumar. Vou pegar essa sombra. E vou aplicar aqui no meu final. E eu vou depositadinho essa sombra aos poucos. Porque eu quero formar um degradê entre o marrom, o preto e o azul. E vou vindo um pouquinho com essa sombra em cima do azul aqui, ó. Pra já dar uma escurecida no nosso côncavo. Vou mesclando já com o azul. No nosso côncavo eu vou passar bem de leve. Pra ir misturando e dar uma escurecida nesse azul do côncavo. Tá. Apliquei a sombra. Vou vim no pincel de esfumar. Esse meu fofinho aqui da Smiley que eu gosto bastante. E vou esfumar as bordas desse marrom. Com bastante calma. Eu tô, gente, com o pincel bem de levezinho, ó. Eu não tô nem forçando. É só pra dar uma arrastadinha na sombra. Pra dar um efeito mais esfumado aqui no nosso côncavo. Aí sumou um pouquinho aqui as bordinhas desse azul mais claro. Só pra não ficar nada marcado. Bom, agora eu vou vim no pincel de côncavo. O meu W905 da Macrylan. E vou pegar a sombra preta da minha paleta da Naked 2. Qualquer sombra preta que vocês tenham que seja bem pigmentada. Eu gosto desse preto porque eu consigo dar uma boa pigmentação com ele. E ao mesmo tempo eu esfumo facinho. Tiro bem o excesso. Porque a gente vai depositando preto aos poucos. E venho com esse preto aqui. Só no final e abaixo do meu côncavo. Eu não passo no meu côncavo com esse preto. Faço só o meu cantinho externo mesmo. Assim. Apliquei. Volto com o pincel de esfumar. E dou uma esfumada aqui pra misturar. Essas cores. Agora eu vou pegar um pincel. Limpo de esfumar. Esse é mais gordinho ainda. Esse meu aqui é da MAC. O 224. Bem fofinho. E vou vim só nas bordas. Vá rendindo essa sombra. Pra dar uma boa de uma suavizada. Pra ficar bem suave essas bordas. Assim. Agora eu vou pegar a minha Naked 1. Porque eu gosto bastante de uma sombra que tem pra iluminar nela. Que é esse tonzinho aqui. Que é um rosa. Bem clarinho. É um beijinho puxado pro rosa. Enfim, ele tem um fundinho rosa. Tá? Eu não quero iluminar abaixo da minha sobrancelha com um tom amarelado. Porque ele pode correr o risco de se misturar um pouquinho com esse azul. E ficar verde abaixo da nossa sobrancelha. Por isso que eu preferi um iluminador num tom mais rosadinho. E eu vou depositar ele aqui abaixo da nossa sobrancelha. Por isso que o legal também é trazer o jumbo. Ou a base de sombra que você tá usando até a tua sobrancelha. Porque daí vai conseguir pigmentar bem fácil essa cor. Apliquei. Agora eu espalho. Tô usando o próprio pincelzinho que vem na Naked 1 mesmo, tá? Ó, apliquei e espalho. Eu trago até a quase entradinha aqui do olho. Pra fazer um pontinho de luz. Pra dar uma iluminada legal. Assim. Agora eu vou usar o delineador em gel. Vou usar o meu da Flamingo. Que inclusive também já tem resenha dele lá no blog. Com o pincel chanfrado. Normal, de delinear. E vou fazer um delineado gatinho. E aqui na entradinha eu vou fazer um leve biquinho na entradinha do olho. Tá? Eu vou acelerar essa parte. Eu vou pular ela. Porque eu já tenho um vídeo no meu canal. Onde eu ensino a fazer delineado de gatinho. De uma maneira bem fácil e rápida. Eu vou deixar linkado aqui. Pra vocês conferirem. Tá? E daí senão o vídeo vai ficar muito longo. Eu vou fazer o passo a passo todo. Sendo que aplicar delineador eu já ensinei aqui no canal. Tá? Então eu vou pular essa parte. E a gente já volta pra terminar o restante do olho. Pronto. Fiz um delineado puxadinho aqui. E fiz um leve biquinho aqui na entradinha. Já aproveitei e já apliquei meu lápis de olho. Eu usei o Mega Impact da Avon. Que é um bem pretinho. Que eu adoro esse lápis. Passei em toda a minha linha d'água até aqui a entradinha. Pra acompanhar o puxadinho. E agora eu vou pegar um pouquinho do jumbo. E vou aplicar aqui ó. Na continuação. Bem pouquinho. Só pra dar uma pigmentada. Ah gente. Aqui no final eu esfumei um pouquinho só o lápis no final. Só pra dar uma basezinha mais escura. Pronto. Não precisa de muito jumbo. Porque essa sombra já é pigmentada. Vou pegar o azulzinho claro. Naquele pincelzinho de azul. Que a gente usou. Pra aplicar o azulzinho claro aqui no comecinho. E vou trazer ele um pouquinho mais pra dentro aqui ó. E na continuação. Mesmo pincelzinho. Eu vou aplicar o azul escuro. Na continuação aqui ó. Eu gosto de aplicar a sombra embaixo também. Porque eu acho que casa com a região de cima do olho. Sombra embaixo. Agora. Bem onde eu esfumei um pouquinho do preto aqui no final. Eu vou vim de novo. Com a Salazar. Da linha da Alice Salazar. Um pincelzinho pontudinho. Esse aqui é da Macrylan da linha Eco. Que é um pincelzinho lápis. Vou pegar um pouquinho. E vou terminar aqui o nosso esfumado. Assim. Só aqui no finalzinho. Já vou mesclando. Trazendo um pouquinho aqui. Bem rente a raiz dos cílios ó. Pra unir. Todas essas cores. E ficar um esfumadinho legal. Tá? Então a princípio gente. O olho é isso. Super fácil de fazer. Sem mistério. Agora eu vou aplicar a máscara. Eu vou usar a minha One by One da Maybelline. E a minha The Falsies. Também da Maybelline. As duas tem resenha lá no blog. Tá? Então corre lá pra conferir. E eu vou aplicar as duas. Eu vou misturar. E vou passar várias camadas. Pra ficar bem emplastadinho. Pra parecer que eu tenho bastante cílios. Se você preferir. Você pode pôr cílios postiços. Mas eu achei que a máscara desse já deu um efeito legal. Tá? Então eu vou aplicar a máscara. E já volto pra gente terminar a pele. E passar o batom juntas. Nos lábios eu vou aplicar um lápis de boca. Esse meu aqui é do Boticário. Ele é bem da cor da boca mesmo. Só pra dar um contorno. Eu não vou passar com muito cuidado. Porque a gente vai esfumar esse lápis de boca depois. Ó. 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 Eu tinha pensado em batom. Em aplicar uma coisa mais assim. Mais vibrante. Mas eu já achei que o olho tá bem forte. Então eu optei por um batom mais nude. Só que um nude um pouquinho rosado. Porque eu gosto de combinar um olho escuro. Então de azul. Com uma boca um pouquinho mais rosada. O batom que eu vou usar. É esse aqui da Dylos. Ele é o 04 Star. Ele tem efeito mate. E por cima. Pra dar um brilhinho assim. Pra dar um pouquinho mais de cor. Eu vou usar o meu gloss da Mary Kay. Esse aqui é o Pink Diamonds. Ele é um gloss bem lindinho. Só que ele não interfere na cor do batom. Então isso que é legal. Ele dá um brilhinho sem interferir na cor. Então é esse o resultado final da maquiagem. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Tentei trazer uma coisa bem forte. Bem carregada. Porque a última maquiagem foi um pouquinho mais neutra. Foi escura. Mas foi neutra. Com tons neutros. E já estavam me pedindo. E uma maquiagem azul. Uma leitora minha me pediu. E eu também tava doida pra usar essa palhetinha. Que eu recebi da loja da Nath. Então aí juntei o útil, o agradável. E saiu essa maquiagem. Eu achei que ficou bem legal. Bem bacana. E é uma maquiagem um pouquinho mais pra noite. Mais elaborada. Mas aí façam suas adaptações. Se você não gosta de azul. Pode trocar os tons principais. Por rosa, roxo, verde. Enfim. O que vocês gostarem. Tá? O batom também é bem... Bem gostado de vocês. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Os acessórios que eu estou usando, gente. São lá na Versace Acessórios. O brinco. As pulseiras. O anel. São todos de lá. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado dessa maquiagem. Não deixe de clicar aqui em gostei pra mim. Se inscrever no canal pra acompanhar as novidades. Conferir a postagem no blog. Que eu sempre deixo certinho. A foto dos produtos utilizados. As fotos do resultado. Enfim. Inclusive o blog tá de cara nova. Então corre lá pra conferir. Tá? Então é isso, meus amores. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!